Bom, moradores do Jardim Independência 2 estão passando por um grave problema lá em Sarandi. Falta de água. Já chegaram a ficar 4 dias sem água na semana. Aqui eu sou mais um morador aqui no Novo Independência, que acabei de abrir a torneira aqui, nada de água. Faz tempo que vem acontecendo isso e estamos sem água aqui desde cedo. Já por volta das 6 horas da tarde, a realidade era essa nas torneiras. Uma água bem fraca. O Felipe é um dos que vem sofrendo com esse problema aqui no bairro. Hoje então, Felipe, tem a água ali, mas não é uma água suficiente, uma força ali que está bem fraquinha mesmo. Isso, Vitor. Como vocês têm visto, a gente abriu para vocês verem. Está muito difícil viver aqui no bairro Novo Independência. A gente tem ligado na água Sarandi aqui e eles têm falado que está mexendo no enceneamento no Novo Aurora. Só que eu acho engraçado que quando eles falam para a gente que estamos mexendo, se faltasse água uns 10, 15 dias direto que estivesse em construção, alguma coisa assim a gente entenderia. Mas sexta, sábado e domingo é de lei. Todo final de semana falta. E a gente tem que ficar se humilhando pelos nossos direitos. Porque a nossa água veio R$ 201, mas cadê a água? A gente não tem água para usar. Quantos dias já ficaram sem água mesmo? Abrindo a torneira ali e não saindo nada? Quatro dias em seguida. Seguidos? Seguidos. Foi voltar num domingo de madrugada. Então a gente teve que se virar tomar banho gelado, de balde. Minha mãe aqui na frente, ela tem caixa. Só que a gente vai tomar banho lá, só que chega uma hora e não tem mais. Vai enfraquecendo porque acaba. Daí eu liguei lá e falei, ó, minha mãe que mora na frente também está ficando sem água. Ele falou, se vocês precisarem, a gente manda caminhar um pipa. É o que eles têm falado. Só que então tem que mandar um para cada casa, né? Porque é um piscinho, tudo se chama. Pessoal, você não vai ajudar tendo água para a cidade. Espero que vocês entendam, pai de família, mãe de família, que é nosso direito. Pagamos as nossas contas em dia, não tem nada atrasado. Que vocês possam resolver a nossa situação. E às seis e meia da manhã do outro dia, o que aconteceu de novo? Abre. Não tem água, né? Aí, Vitor, ó. Vai lá na tampa, lava a mão. Não tem água, né, filho? Tá boa a água, filho. Sai um dia, sai um dia assim mesmo. Chega final de semana e não sai água, ó. Toda a família dele e os vizinhos tiveram que tomar banho de balde, tá? Na sexta-feira, o pessoal mandou no WhatsApp do Tribuna essa reclamação. A gente falou, né? Não, isso é sério, tem que ir lá ver. Nossa equipe foi lá em Sarandí e viu de perto essa situação. A água chega e, de repente, acaba. Fim de semana sem água, sexta, sábado e domingo sem uma gota na torneira. Família inteira tomando banho de balde. Ô, Sandro, e quando voltou a água, ela veio bem fraquinha, viu? É, não dava nem pra lavar nada direito, que já acabava de novo. É um drama aí pro pessoal do Jardim Nova Independência ali de Sarandí, Jardim Independência 2. E aí, claro, vamos atrás da Prefeitura, pra saber o que que tá acontecendo pra ficar fim de semana inteiro sem água. A gente viu um morador falando que tá tendo obra, né, lá. E a Prefeitura informou justamente isso, que tá substituindo a rede de água no bairro, tá fazendo a interligação com a tubulação que passa pela Avenida Nova Aurora. E esse serviço, de acordo com a Prefeitura de Sarandí, vai aumentar a pressão de água nessa região da cidade. E por isso que tá acontecendo o desabastecimento, em determinadas horas do dia, de acordo com a Prefeitura. Então, o que a Prefeitura informou? É uma obra pra melhorar o abastecimento de água. Agora, eu não sei como que eu falo isso. A previsão é de que esse trabalho demora em torno de 45 dias. Então, gente, se prepare aí, se prepare. Mais um mês e meio pela frente. Agora, a gente só pede pra Prefeitura de Sarandí. Então, tá com o pessoal aí, né, pra não deixar um fim de semana inteiro, sexta, sábado e domingo sem água. Se puder fazer a obra, né, pra não prejudicar os moradores, pra ficar tanto tempo sem água. A gente sabe, a obra é importante, precisa fazer. Claro, vai melhorar a vida dos moradores. Mas, deixar três, quatro dias sem água? Vamos tentar fazer um cronograma melhor que não prejudique os moradores, pra que eles não fiquem tanto tempo assim, sem uma gota na torneira. Fim de semana, o pessoal tá trabalhando? Será? Se não tá trabalhando, por que interromper o abastecimento? Deixar pelo menos fim de semana com água na torneira aí, pros moradores, né? Então, por favor aí, Prefeitura de Sarandí, vamos tentar equilibrar aí a obra com o abastecimento de água para os moradores. Pra que o pessoal não sofra. Pra que não tenha de novo, né, Roberto? Passar aí fim de semana tomando banho de caneca de balde. E muitas crianças, muitos idosos, aí a situação fica mais complicada ainda, né?